Até agora eu só vi uma mocinha. Eu quero ver outra onça pelo menos, hein, galera? Vamos lá. R$45,00, monstrego. R$50,00 pelo monstrego, camiseta do Mussolini, sketchbook autografado pelo Paulo de Gil, desde a edição das revistas. É muito, pô. Oi? Olha, o modelo do monstrego pode ser negociado. R$50,00? R$50,00. R$50,00. Alguém R$55,00? R$55,00. R$55,00. As onças estão saindo. Maravilha, maravilha. Quero ver mais onças. R$60,00. R$60,00. Olha isso. Está ficando bom. Esquenta, Brasil. Vamos nessa. Vamos lá. R$65,00 alguém para o recorde ou não? R$65,00, ouvi. Acabei de saber que os monstregos esgotaram, hein? Só tem E, este é o... Mais raridade aqui. É o último. O último. R$60,00. Eu ouvi R$65,00. R$65,00. R$65,00 alguém não? R$65,00, R$65,00. R$60,00 dole uma. R$60,00. R$60,00. R$2,00. R$65,00. 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 Eu não lembro, eu não vejo essas coisas, né? R$65,00. Vai que aparece. Vai que aparece. Vamos ver se descobre. R$65,00. 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 Olha, gente. Último monstrego do N. Camisa do Mussolini. Sketchbook design emergencial. É Jorge de Fortaleza que está mandando meia-sinto. R$65,00. Jorge de Fortaleza. Monstrego vai voltar para casa, então. Vai para Fortaleza. Vai para casa. Vai para casa. Vai voltar para Fortaleza, então. É isso? E aí. R$65,00 do N. 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 Mostrei como vai voltar para Fortaleza. Vale aí. Pode ali retirar. Pode pagar o kit para a Lia. Tem o quê? Mais 5 quilos? É isso? Mais 5 quilos? Vamos agilizar isso.